A batida ocorreu na tarde da quarta-feira na rodovia que liga os municípios de Pato Branco e Itapejara do Oeste. Envolveu essa moto e esse ônix. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local para prestar atendimentos. O princípio entrou para nós na ligação, que o trânsito estava parado por causa da sanitização e pintura das faixas nobres e a moto veio acolidindo o vínculo traseiro. Então nós já acionamos pela gravidade do clínico da vítima, acionamos o médico do SAMU, eles vieram até o local e nós só viemos dar o apoio para ele no transporte e já transportaram a vítima até o hospital. O que apresentava? Ferimentos expostos, né? Não, não, não. Ele estava com o clínico dele estável, mas apresentava um sinal de gravidade interna. O ônix era o culpado somente pelo motorista. Ele não sofreu ferimentos.